A voz. Fala com nós, chat do Zerãozão. Fala com nós, chat do Zerãozãozãozãozão. Bom dia, só pra quem escutou o barulho da lata fazendo churré... Fala com nós, gente. Bom dia, como é que vocês tamo? Todo mundo tá bem? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Ô, deixa eu deixar as coisas no grau aqui já. Ô, chatzão, fui ali pegar uma aguinha, mano. O filtro tá aqui do lado de fora, mó caminhada longa, mano. Você tá tirando. Ô, mó desacerto total isso aí, velho. Mano, eu vou cortar esse cabelo meu, não tô aguentando mais, chat. É só coisa pra minha cara, meu brother. Ô, como é que vocês tamo? Fala comigo, vocês tão bem, gente? Todo mundo tá legalzinho, todo mundo tá vivendo a vida do jeito que tem que viver. Vocês tão trocando ideia, todo mundo limpando o que tem que limpar. Lavando o rosto, lavando a mão. Ô, já fui fazer teste de covid, chat. Fui fazer teste de covid, cheguei limpinho, negativo. Sem nenhum resquício de coronavírus em corpo de Zerão. Amanhã, te begui entrar lá em campo. E assim, infelizmente, eu só quero que ele morra com dignidade, sabe? Eu só quero que ele tenha um final bacana. Eu quero que o T-Bag viva dentro dos corações das pessoas pra sempre, assim. Como aquele vilão bacana. Aquele vilão, gente boa, que não conhecia o que era internet. Tecnologia, men. O que é tecnologia? Não sei o que é tecnologia, men. Nossa, era só uma bolachinha com carinha agora. Fala se não, mano. Vou comer uma bolachinha com carinha, chat. Eu separei um lanchinho pra comer aqui, ó.